Vou sentar aqui, ao lado da minha amada, para cantar para ela. Se você está ao lado do seu marido, da sua mulher, sentem bem juntinho elas neste momento. Ganhei um CD destes rapazes cantando música para a Rosaleia lá no Retiro. Eu vou tentar ganhar mais um CD deles hoje de manhã. Mas para dar para a Reverend Milton e a esposa dele, Miriam, para eles desfrutarem daquela música romântica lá na casa deles. Este música combina muito bem com o que o pastor acabou de falar. Veja lá na tela onde vai ter a tradução, porque eu vou cantar em inglês. Amém. 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 I will be true to the promise I have made To you and to the one who gave you to me I, I will be here And just as sure as seasons are made for change Our lifetimes are made for years I, I will be here We'll be together I will be here 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 I will be here